Fala galera, beleza? Estamos aqui no bairro Bateia, a gente vai iniciar agora a subida do Bico da Bateia, como é conhecido aqui. Daqui pra cima é o último local que a gente consegue chegar com o carro, daqui pra cima a gente tem aproximadamente uns 3 km de caminhada. Um nível de moderado intenso aí, pra quem não tá praticando atividade, pra quem é sedentário aí vai sofrer um pouquinho, tá? Mas traga um pouquinho d'água, traga um alimento pra comer lá em cima e venha com paciência e vão aproveitar a vista. Um quilômetro e 100 metros de onde a gente deixou o carro, a gente chega nessa água aqui no meio da trilha. Até aqui a subida é bem tranquila pessoal, bem de boa, daqui pra cima começa a ficar um pouco mais inclinado, começa a ficar um pouco mais difícil, tá? 2,4 km pessoal, a gente vai pegar claro que o ponto mais difícil aqui, né? A gente tem uma bifurcação aqui, então muita atenção, tá? A subida tá bem limpinha e a parte errada, se vocês pegarem lá, vão dar lá no barracão, tá? Então sobem aqui. E aí galera, pico conquistado. A gente tá aqui em cima do bico da bateia, pra ver baú, dá pra ver morro do cachorro, spitzkoff, dá pra ver o litoral, dá pra ver brusca, dá pra ver guabiruba. Aproveitem aí, não deixe lixo na trilha. Valeu! Aproveitem aí, não deixe lixo na trilha. Aproveitem aí, não deixe lixo na trilha.